Hoje pela manhã o presidente Bolsonaro simplesmente falou para apoiadores votarem em Lula. E essa é uma declaração que foge das declarações habituais dadas por Bolsonaro e por isso nos chama a atenção. Bolsonaro falou o seguinte, basicamente, se você está insatisfeito, está descontente com o meu governo, pode votar no Lula. E é estranho isso, porque como eu falei, Bolsonaro nunca havia dado uma declaração semelhante em todo o seu governo. Por que justamente agora e por que com o Lula? Para nós entendermos a declaração de Bolsonaro mostrando que Bolsonaro quer rivalizar com Lula, nós temos que entender que Bolsonaro é um animal político. Ele não raciocina a política, assim como um animal que vê o sol se pondo e ele tem que se esconder, Bolsonaro reage ao ambiente que ele está inserido. Ele não age por raciocínio, ele age por instinto. E esse ser político, esse animal político nunca perdeu nenhuma eleição. E ao falar para os descontentes com o governo dele votarem em Lula, Bolsonaro legitima Lula como sendo o anti-Bolsonaro, como sendo o seu arquirrival, o seu arquinimigo político. Isso é interessante, porque Bolsonaro não havia feito isso com ninguém. Ele já fez declarações pesadas sobre Moro, já fez declarações pesadas sobre Dória, mas nunca em um ambiente eleitoral dessa forma como ele fez com relação a Lula. E por quê? Porque Bolsonaro sabe que a rejeição dele, próprio Bolsonaro, é elevadíssima. E o único candidato, o único concorrente à presidência da república que possui uma rejeição semelhante é justamente Lula. E mesmo Lula estando na frente nas pesquisas, como apontou o Instituto Datafolha e outros institutos também, Bolsonaro só tem chance de vencer 2022 se esse adversário for justamente o próprio Lula. Por isso que Bolsonaro, com essa declaração, ele inclusive protege Lula. Porque ele fala o seguinte, o meu adversário é Lula. Se você está insatisfeito comigo, vota no Lula. Esse é o meu adversário político. O seu voto, de insatisfeito comigo, tem que ir para o Lula e não para Ciro Gomes, para Amoedo, João Doria, Alckmin ou qualquer outro candidato potencial a uma terceira via. Insatisfeitos comigo, votem em Lula. Foi uma proteção que Bolsonaro deu a Lula para o surgimento eventual de uma terceira via. E da mesma forma que Bolsonaro precisa de Lula, Lula também precisa do Bolsonaro. Se Lula for com alguém de uma terceira via que poderá surgir e o Bolsonaro também for com essa figura da terceira via que poderá surgir, ambos perdem. Eles precisam ir contra um com o outro para poder vencerem em 2022. E essa fala do Bolsonaro é uma fala muito emblemática, porque pela primeira vez Bolsonaro valida um adversário político. Em todos os outros momentos, por mais que Bolsonaro tenha sofrido cutucadas, provocações, ataques de Dória, do próprio Ciro Gomes e de outros postulantes a uma terceira via ou postulantes à presidência da república, em 2022, Bolsonaro não reagiu. E o Agila Dória no parâmetro, no âmbito institucional, como presidente reagindo contra o governador, mas não do âmbito eleitoral. Então isso é muito importante para nós observarmos. Bolsonaro já sabe que ele tem uma rejeição alta. Ele sabe disso. Bolsonaro sabe que o governo dele não está sendo um governo tão popular, tão aprovado assim. E os números mostram isso. Então temos que também ter essa nuância para perceber que, por mais que Bolsonaro critique os institutos de pesquisa, por mais que Bolsonaro critique a imprensa, e por mais que Bolsonaro fale mal de qualquer dado referente ao governo dele, ele sim os considera. E isso ficou muito evidente com essa fala de hoje, que Bolsonaro tenta blindar Lula e blindar a si próprio de uma terceira via. Uma terceira via que, nas palavras e na visão de Kassab, não está na jogada. Porque todas as candidaturas que saíram até o momento, que foram colocadas na mesa, não deram em nada. Quem pode ser essa terceira via? E aí eu deixo para vocês. Será que Mandetta pode ser considerada essa terceira via? Ou ele já está nesse pool, nesse hall de tentativas de candidaturas que fracassaram, que não deram em nada? Quem você acha que pode ser? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado? É uma possibilidade que é ventilada. Alguém do próprio PSD? Danilo Gentili? Porque se você colocar na pesquisa do Datafolha, todos aqueles que estão na terceira posição, eles estão empatados ali na margem de erro, com dois pontos percentuais. Para mais ou para menos está todo mundo no bololô. Dória, Ciro, Huck, Moro, próprio Gentili, está todo mundo no mesmo bololô, ali dos 2%. Então, perceba que não há uma terceira via que dispare. Quem que você acha, deixa aqui nos comentários. Quem você acredita que tem um potencial de ser uma terceira via e o porquê. Mas perceba que essa mudança de postura de Bolsonaro tem a ver sim com a CPI da pandemia, que avançou e avançou de um modo muito rápido em 3 semanas, entrando na quarta agora. E hoje à noite, às 8 horas, teremos, aqui no YouTube, claro, eu farei a minha apreciação crítica do depoimento da Capitã Cloroquina, a doutora Mayra Pinheiro, que está acontecendo agora, no momento que eu gravo, há um certo, há um intervalinho ali de 30 minutos, para que todos possam almoçar. E é muito interessante porque ela adora recorrer a uma autoridade científica que ela não possui. E o látis dela, o currículo, está aí para querer me desmentir, mas não desmente. Então hoje, às 8 horas da noite, o meu vídeo avaliando o depoimento de Mayra Pinheiro. Não perca, se inscreva no canal, ative as notificações. E também me siga no Instagram, canal Profileo, e no Twitter, arroba Profileo Oficial. E também me siga no Instagram, canal Profileo, e no Twitter, arroba 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 Profileo